O Tribunal Regional Eleitoral indeferiu o registro de Geisel Machado Bonfim para concorrer ao cargo de primeiro suplente a senador. Como o Partido Trabalhista Cristão perdeu o prazo para protocolar o nome do substituto, o registro de toda a chapa foi indeferido ontem por unanimidade. Com isso, Francisco Luiz Antônio Bárbara e José de Lima, que concorreriam aos cargos de senador e segundo suplente, ficam fora da disputa.